Bom dia, que Deus te abençoe poderosamente nesta manhã, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus ele possa te iluminar e te proteger e te livrar de todo o mal. É muito bom entrarmos todas as manhãs aqui para esse tempo nosso de oração, esse tempo precioso de clamor, de busca e de aprendizado do Senhor. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você, porventura, ainda não deixou o seu joinha, deixa o joinha para o YouTube e entregar para mais pessoas essa nossa palavra. Amém? Eu quero deixar um texto com vocês antes de orar, que Deus está queimando no meu coração para falar com vocês. É Jeremias 3,15. Lá diz assim, E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Então repara que aqui Deus está dizendo que quem nos dá os pastores é o Senhor. Pastor é um chamado específico de Deus. Pastorear é um chamado do Senhor. E quando você tem um chamado, você vai exercê-lo. Agora é importante nós entendermos que pastor não é super-herói. Pastor não é super-homem. Pastor precisa de ajuda. Pastor precisa de apoio. Pastor precisa de oração. Pastor precisa de pessoas para estarem orando por eles também. É muito bom a gente entender que ser pastor não é fácil. Todos da igreja, quando falham, quando erram, o que eles fazem? Procura o pastor para pedir um conselho, para pedir uma ajuda, para pedir uma orientação. E quando o pastor erra e falha, ele vai procurar quem? É importante nós estarmos prontos para ajudar os nossos pastores. Para orar, para abençoar. E pastor tem que estar ligado em outros pastores. Tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual. Tem que estar debaixo de uma liderança. Porque não é fácil ser pastor. Não é brincadeira ser pastor. Pastor também precisa ser pastoreado e ministrado. Pastor também é a alma que precisa de oração, ministração e conselhos. Pastor também tem sentimento. Pastor também chora. Pastor também sofre. Pastor também tem o sentimento, às vezes, da ingratidão. Muitas vezes o pastor ajuda uma ovelha, ora por aquela ovelha, abençoa aquela ovelha. E às vezes aquela ovelha desaparece do rebanho, desaparece da igreja. Não fala nada com o pastor. Eu sou pastor de pastores, eu atendo pastores, eles me contam. Tem pastor que diz, pastor a ovelha parece que virou minha inimiga. Porque não me responde mais, não atende as minhas ligações. Parece que eu me tornei inimigo. Então, tem pastores que ficam chateados. Eu já vi pastor entrar em depressão, porque ovelha saiu da igreja hoje. Isso é muito sério. Eu quero dar uma palavra aqui, tanto para os pastores quanto para as ovelhas. Você que é ovelha de um rebanho, honre o seu pastor. Valorize o seu pastor. Pergunte como ele está. Pergunte se ele precisa de alguma ajuda. Isso é muito importante. Às vezes, a atenção que você dá ao seu pastor, já acrescenta muitas coisas no coração dele. Então, valorize o seu pastor. E você que é pastor, eu te dou uma orientação. Não ande sozinho. Procure ter um pastor sobre você. Alguém que você possa pedir ajuda. Ou ela que são orientação. O próprio apóstolo Paulo disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todos nós precisamos ter cuidado. Todos nós precisamos de oração. Eu estou aqui orando por você, porque você precisa de oração. Mas eu também tenho o meu pastor que ora por mim, porque ele sabe que eu preciso de oração. Então, é importantíssimo esse momento de comunhão, em que nós vivemos com os nossos pastores e com os nossos líderes. Quando a gente entende esse princípio, nós vamos ter aliança. E aliança, irmão, aliança é algo fenomenal. Seja aliançado com Deus. Tenha aliança com Deus. Não quebra sua aliança com Deus. Deus é aliançado com você. E aliança não tem nada a ver com romantismo. Aliança tem a ver com sacrifício. Para manter uma aliança, tem que ter sacrifício. Aliança com a sua família. Com seus filhos. Aliança com a sua igreja. Honrar a sua igreja. Honrar a sua liderança. Honrar quem faz parte da sua congregação. Isso é aliança. E aliança com as autoridades. Aliança com o marido. Aliança com a esposa. Aliança com o pai. Aliança com o filho. Aliança com o patrão. Com o líder. Com o gerente. Porque onde tem aliança, Deus está ali. Foi ele quem disse no Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é. Que os irmãos vivam em união. Aliançados. Porque onde tem aliança, ali eu ordeno a vida e a bênção para sempre. Onde tem aliança, tem a presença de Deus. Vamos orar? Eu vou orar pela sua vida agora. Em nome de Jesus. Pai, eu entro em oração agora. Pelas ovelhas. Pelos pastores. Pelos irmãos. Pelas irmãs. Por todos que clamam comigo nesta manhã. Fortaleça os teus filhos, ó Pai. Venha dar a eles a tua presença. Venha dar a eles o teu poder. Venha fazer com que eles sejam aliançados. Eu declaro que você tem aliança com Deus. Você tem aliança com a sua família. Você tem aliança com a sua igreja. Você tem aliança com as suas autoridades. Satanás, ele não quis ter aliança e andou sozinho e virou Satanás. Seja aliançado. E seja junto. A autoridade não é levantada por Deus para falar o que a gente quer ouvir. Mas a autoridade é levantada por Deus para falar o que a gente precisa ouvir. Eu abençoo a sua casa. Abençoo a sua família. Abençoo os seus projetos. Abençoo os seus sonhos. E profetizo um tempo novo da parte de Deus para a sua vida. Nesta manhã. Portas abertas. Milagres acontecendo. Vitória chegando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. E graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Pegue o link desta oração. Envie nos seus grupos de WhatsApp. Abençoe outras pessoas. Para que elas sejam também alcançadas pelo Senhor. Um forte abraço e até amanhã. Em nome de Jesus.